Então, agora retomando, porque eu estava... E aí é importante dizer que alguns vereadores disseram, assim foi construído coletivamente, a gente respeita, como eu já falei. No entanto, essa proposição, ela inovava, inova e possibilita com que o Executivo realmente consiga implementar essa reforma previdenciária da forma mais adequada. O déficit que se tem no FAPS é, sim, porque os executivos, os últimos prefeitos, pedalaram essa conta para frente e não pagaram na forma como deveria pagar. Considerando esse déficit que a gente tem, dois meses é um grão de areia, é uma gota no oceano. Não faz diferença para a saúde do FAPS, mas faz diferença para o trabalhador que não vai ter... Senhor presidente, faz diferença para o trabalhador que não vai ter aumento de salarial, porque está congelado, graças ao presidente Bolsonaro, mas vai ter esse aumento de alíquota e que vai reduzir, sim, o salário no meio de uma crise como a gente está vivendo. Então, faz diferença para o trabalhador. Além disso, aqui alguns vereadores disseram, ah, vai ter dificuldade daqui a pouco de pagar o décimo terceiro dos servidores. Ora, gente, a contribuição do FAPS não passa por dentro do Executivo. não tem nada a ver com o décimo terceiro. Ele é para o FAPS, a gente tem fundo próprio. Então, não vai interferir se vai pagar ou não o mês de dezembro, ou vai pagar o... Não essa contribuição de novembro e dezembro. Essa contribuição de novembro e dezembro do FAPS não faz diferença sobre a questão do pagamento dos salários dos servidores. não é a mesma coisa, são coisas distintas. A contribuição da aposentadoria dos servidores tem fundo próprio, não passa por dentro do cofre da prefeitura. Ele vai direto para o FAPS. E aqui a gente está fazendo uma proposta que é para auxiliar, como eu falei, o Executivo a executar da forma mais adequada. colocar esse prazo no limite de 90 dias, 60 dias, para os servidores fazerem as escolhas vai gerar um problema na execução. O Executivo está escolhendo esse problema. Não sei se é porque realmente acha que os servidores públicos vão ser super eficientes, ou a prefeitura, tudo vai ser super eficiente, sendo que para uma licitação do transporte coletivo a gente não conseguiu fazer os prazos que foram tanto jogados para o ar em várias entrevistas. Para algumas coisas a gente não consegue dar conta, para outras a gente vai fazer mágica. Esses prazos estão apertados. Mas o que parece é que o que importa é quem assina as emendas. Dependendo de quem assina a emenda, pode passar, dependendo não passa. Então, eu sinto muito que outros interesses passem por algumas aprovações aqui no plenário. A gente entende que, como eu já falei, vai ser pior para o Executivo, mas a gente vai torcer que dê certo. A gente não é do time que acha que não vai dar... Quando é derrotado aqui, a gente acha que não vai dar certo. A gente vai torcer que dê certo. Mas eu tenho certeza que a própria secretária Valéria estaria muito feliz se nós aprovássemos essas emendas, porque ajudaria, inclusive, na execução lá dentro do serviço público para fazer as escolhas e como executar essa reforma previdenciária dentro do serviço público municipal. É algo que a gente não pode reverter, infelizmente. É algo que vai prejudicar os trabalhadores, como todos os outros já estão sendo prejudicados por essa reforma da Previdência. Mas a gente poderia aqui definir e dar esses dois meses para fazer as escolhas de forma mais responsável por parte dos servidores públicos municipais e também no momento da execução dessa reforma. Mas o pessoal aqui, pelo jeito, não está querendo garantir esse espaço de tempo. A gente tem informações, sim, de que conselheiros, a partir das nossas emendas apresentadas, entenderam que são favoráveis, inclusive, a essas emendas. A gente conversou com alguns conselheiros e eles se manifestaram de forma favorável às emendas. Então, se voltassem a conversar, talvez, com o conselho a partir dessas emendas, ou colocassem essas emendas em discussão no conselho, certamente passaria. Mas, talvez, não há esse interesse, porque outros interesses prevalecem nesse debate. Obrigada.